Nos gestos, a pureza de um filho que não é órfão de mãe espiritual. Nas preces, apenas agradecimentos. Nas apresentações, a dedicação nos passos sutis de uma geração que crê na força do colo de mãe. Acaso não sabes que eu sou o Neymar do Lada? Desde que eu me entendo, eu sou devota à Nossa Senhora. Pagando uma promessa especial por estar na corda aqui hoje. É. No ponto do seu testemunho de fé. Agradeço a Deus e a Nossa Senhora, porque eu já fui ofendida por cobra, sabe? Aí, Deus me livrou, até eu me surpreendi. Ela deu o bote na minha mão de novo e não mordeu. Aí, até eu assim me surpreendi. Isso foi Deus mesmo, que ela deu o bote assim, sabe? E aí, Deus livrou. É pelo dom da vida, hein? É pelo dom da vida. Eu tenho um sentimento, assim, espiritual mesmo, grande. A exaustão consumiu alguns fiéis. O Alisson veio de joelhos desde o percurso inicial do Sírio e já chega nas proximidades do Santuário de Nazaré. O Alisson, conta pra gente um pouco. É de Nossa Senhora, que nos leva a gente bem na balanha, né? O Alisson, conta pra gente um pouco, porque você tá pagando uma promessa específica. Você tá pagando uma promessa, pra agradecer a Deus. Muitas coisas aconteceram na minha vida. Nunca desapara a gente, né? Então, a gente tem que cumprir com o dever, pra gente se lidar pra gente. Então, a gente tem que receber de novo, tá aí? Por isso, esse nome de bênção e graça no nosso coração, né? A gente deseja força pra você, conseguir nossa história, pra que você possa chegar agora aos pratos do Santo Sacrificio do Altaí, que é um estúdio muito abençoado. Fé, amor e devoção que Nossa Senhora vem proporcionando. Muitos têm suas formas de pagar a promessa. Muitos têm suas formas de chegar a Jesus como uma forma de sacrifício de amor por Ele. E a gente acompanha assim, ó. Família, amigos. Os fiéis conseguiram chegar ao final do percurso e pagar as suas promessas, né? Nesse momento, a gente mostra também, porque aqui a corda do Ciro, ela é conservada e ela vai ser agora removida e entregue a esse caminhão aqui, que já tem também guarda de Nossa Senhora, pra que a corda seja assim guardada e reutilizada no próximo ano. Ao chegar, mais emoção, onde a imagem é retirada da Berlinda por Francisco Taveira e é passada para as mãos do Bispo de Ocesano. Nossa Senhora E por fim, a missa de encerramento, selando mais um sírio que mantém viva a fé do povo marabaense. Glória À mesmas alturas Glória